Que Jesus está voltando, isso você já sabe, não é? Está aí para todos verem os sinais. Mas enquanto Jesus não volta, eu tenho algo de Deus para te dizer. Ao iniciar o teu dia, coloca tudo nas mãos de Deus. Mas não coloca de qualquer jeito, não. Ora ao Senhor. Dá aquele primeiro momento, aquelas primeiras horas, a tua prioridade, aquilo que vem primeiro na tua vida. Dá para Deus, coloca nas mãos dEle. Ora a Ele, apresenta a tua vida a Ele todo o teu dia. E tenha certeza que tudo te irá bem. Porque o Senhor é o Deus, que tem que ser a tua prioridade. Lembre-se, você sem Deus não é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Não é o Senhor que precisa de nós. Somos nós que necessitamos dEle. Faça Ele na tua vida ser a prioridade. E você verá a transformação, o milagre e o poder do Senhor sobre a tua vida. Pense nisso. E você verá a transformação, o milagre e o poder do Senhor sobre o 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 Senhor